Bom dia, eu sou a Bárbara Bouchala, economista sem entender o Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 14 de novembro. De acordo com o IBGE, o volume de serviços prestados no Brasil cresceu 1% em setembro anteagosto, expansão acima da esperada pelo mercado para o período. Houve alta em 4 das 5 categorias pesquisadas. Os serviços prestados às famílias avançaram 0,4%, mas as aceleraram em relação a agosto, com queda no serviço de alojamento e alimentação. Segundo o IBGE, eventos musicais realizados no mês podem ter influenciado resultado positivo, ao passo que os serviços de mídias digitais, tecnologia da informação, e-commerce e afins têm mostrado uma performance positiva mais consistente ultimamente. O baixo nível do desemprego e o crescimento da renda ajudam a explicar a performance do setor de serviços neste ano, cujo índice atingiu o maior valor da série histórica em setembro. Em relação ao mesmo mês de 2023, houve crescimento de 4% na prestação de serviços. Portanto, o COPOM deve se manter atento a pressões inflacionárias advindas do ramo. Esperamos que o processo de desaceleração da atividade, dados os juros restritivos, deva se dar de forma gradual ao longo dos próximos meses. Após o fechamento do mercado, o diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, repetiu que não há nenhuma sinalização para os próximos passos do COPOM e que há um incômodo em relação à distância das projeções de inflação com a meta perseguida pelo Banco Central. Comentou que não existe nenhum caminho pré-determinado para o atingimento da meta e que as decisões de política monetária serão tomadas reunião a reunião. Um resultado mais forte dos serviços e acompanhando o mercado externo, a curva de juros no Brasil abriu marginalmente nos prazos mais curtos, enquanto o câmbio voltou para perto dos R$ 5,80 por dólar. O dólar se fortaleceu não apenas contra o real, mas contra outros medas fortes também, após o resultado da inflação ao consumidor de outubro ter mostrado uma interrupção no processo de desinflação nos Estados Unidos. A inflação mensal ao consumidor foi de 0,2% em outubro, confirmando as projeções do mercado. Em 12 meses, os preços acumulam alta de 2,6% e, geralmente superior à taxa registrada em setembro, de 2,4%. Vale notar que os preços de energia ficaram estáveis em outubro, diminuindo a taxa de deflação anual. A inflação de aluguéis, por sua vez, representou mais da metade da alta mensal do CPI. O núcleo da inflação, que desconta preços voláteis da conta, como os de energia e alimentos, subiu 0,3% no mês e 3,3% em 12 meses, ficando de lado. O índice de preços saiu ligeiramente de sua trajetória de desinflação em direção à meta de 2%, como já era esperado. Portanto, esperamos que o Fed siga cauteloso, podendo, inclusive, pausar o ciclo de cortes de juros em algum momento do ano que vem. Mas, na próxima reunião de política monetária, em dezembro, seguimos esperando mais uma redução de 0,25% nas Fed Funds. A divulgação do índice de preços ao produtor, de outubro, hoje, será monitorada de perto pelo mercado. Com a percepção de continuidade do ciclo de flexibilização pelo Fed, dado que o CPI confirmou as projeções do mercado, os juros curtos das Treasury cederam. No mercado de bolsas, os índices de Nova Iorque fecharam no positivo, assim como o Ibovespa no Brasil. O PIB da zona do euro, hoje mais cedo, confirmou as projeções do mercado, ao crescer 0,4% no terceiro trimestre em relação ao segundo. Porém, a produção industrial do bloco caiu 2% de agosto para setembro, mais do que esperado. Diante dos sinais de debilidade da atividade econômica na área do euro, investidores analisarão a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu, que será divulgada hoje. Além do PPI nos Estados Unidos, discursos de membros do Fed, entre eles o do presidente da Autoridade Monetária, Jerome Powell, serão acompanhados. No Brasil, a inflação medida pelo IGP-10 acelerou em novembro, com alta de 1,45% no mês e de 6,07% em 12 meses, conforme divulgado há pouco. O índice de preços ao produtor continuou pressionado pelo avanço dos preços de bovinos, alta que deve ser repassada aos consumidores, ainda mais com a demanda doméstica aquecida. O índice da atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, referente a setembro, também será divulgado nesta manhã. E haverá duas palestras com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O mercado segue à espera do anúncio do pacote fiscal. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citou que o valor do pacote de revisão de gastos será expressivo e que reforçará o arcabouço fiscal, no sentido de enquadrar o crescimento dos gastos ao limite de 2,5% ao ano em termos reais. À noite, os resultados da indústria do varejo na China serão conhecidos. E amanhã, durante o feriado da Proclamação da República no Brasil, conheceremos a produção industrial e as vendas do varejo nos Estados Unidos. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até a semana que vem. Tchau. Tchau. Obrigado.